Isso aí, ó. Primeiro dia de aula aqui com a Tayla. Tayla com os pais agora. Nós que somos professores, nós que manda, nós que manda agora aqui. Vai, Tayla. A mãe vai ler... A mãe vai ler pra você entender, tá? Ponte quantas figuras tem em cada conjunto e pinte o quadrinho com o número correspondente. Aí, conta. Difícil, hein? Um, dois, três, quatro. Quatro, assim. Ó, acertou. É o fim do quadrinho. Pinte o quadrinho lá. E a lava cabeça, ó. Quase acabando já, Tayla? Tá. Deixa eu estar pra filmar, ó. Eu quero... Aí tu colocou cor de pele e foi... Ó, os lápis, ó. Dá contadinho, ó, viu? Pontei tudo, ó. Agora esse aqui não dá conta, não, viu? Senão eu vou cortar meu dedo com esse aqui. Olha o tamanho de lápis. Olha aqui, ó. Ah, agora vamos pro próximo. Agora conta. Ah, tem quatro, nem pintou. Quatro, aqui o número quatro. Certo. Pronto. Ó, conta quantos tem, hein? A ura. Quantos tem? Mas é o que é isso aqui? Garrafas. O que é isso que tá aqui? Garrafas. Garrafas. Deixa eu falar. Garrafas. Ah, isso aqui é o que? Pátarinhos. Ó, o que é inteligente, viu? Tá, conta aí, vai. Volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse é o que? Ó. Ó. Ah, não. Pintar de outra forma? Esse. Pinta aí qual que é? Qual que você vai pintar? Verde e água. Verde e água? E ele ia dizer azul. O que? O que você vai pintar de outra forma? Esse daí vem de vocês é difícil demais, hein? Meu Deus, faculdade. E o próximo? Agora é o próximo. Agora. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco quem? Cinco quem? Esse. Tem cinco. O que é isso aqui? Passarinhos. Não fala o nome do bicho. É passarinhos. Tá bom, pinta agora. Passarinhos. Esse lápis. O meu lápis é pequeno e grande. Quer ver as pontas curvas? Olha. Olha o tamanho desse lápis que eu tô apontando. Preste bem atenção. Olha o tamanho desse lápis. Ah! Eu vou. Olha os meus números. Pintar um pouquinho também. Cadê? Deixa eu pintar o meu de verbo. Pinta, tá? Pode pintar. Eu tô pintando. Pintar de verdinho o corpo da raca. Olha o tamanho do lápis que eu tô usando pra poder pintar. Olha o meu lápis tá grande. Pintar só o corpo dele de verde. A cara eu vou pintar de corpo de cor de preto. Eu vou pintar o meu de cor de pele. São Paulo aqui. Meu Deus do céu. Olha o passarinho, Laura. Olha o seu. Do seu. Da sua lição, Laura. Essa é o seu lição, Laura. Então beleza. Vamos terminar aqui o trabalho. Depois você vai pegar a professora. É isso aí. Ô pai, vamos terminar. Tchau. Tchau. Tchau.